Olá, tica. Tudo bom com você? Tudo bem, tica. Ramon, eu posso te fazer um convite básico? Claro que sim, tica. Mas é super básico. O que é? É que tá vindo um desenho básico ali, ó. Ah, que super! Então olha o desenho e daqui a pouco ele está de volta com um monte de água. Não muito longe da costa gelada do Alasca, um super petroleiro tem um vazamento de milhões de litros de petróleo devido a uma ruptura. Rápido, se não conseguirmos deter essa mancha de óleo, ela destruirá milhares de animais marinhos. Não se preocupe, capitão. Este aparelho experimental deverá limpar essa mancha num instante. É, está dando certo. Não, o petróleo passou pelo navio. Meu Deus, aquele petróleo está vivo. Grande Atlântida. Tenho que deter aquele monstro antes que afunde aquele super petroleiro. Oh, não adianta, estamos perdidos. Não percam a esperança. Hein? Tá com a minha? Vem e me dê a rede. Isto deverá manter esse monstro de petróleo em seu lugar. Não, não adianta, 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 não adianta. Obrigado.